Olá amigos, que tal? Bem-vindo à AcademiaAcelerExport.com Eu sou o trader Carlos Moura Para quem não me conhece ainda Eu trabalho com o comércio exterior Hace muitos anos Por intermédio de minha empresa Atena Trading International Que alguns de vocês já conhecem E tenho uma invitação importante para ser Próxima semana Vamos arrancar uma semana Dedicada ao comércio exterior E por que isso é importante? Porque o mundo está metido A maioria dos países Em uma das mais graves crises Econômicas, de saúde E também temos problemas De política Mas precisamos buscar soluções E essa semana é justamente isso Queremos ajudar a formar Novos traders internacionais Para ajudar Os países e as empresas A resolver esses problemas Sobretudo os problemas econômicos Por intermédio de fazer negócios novos Então toda essa experiência que temos Vamos brindar a vocês Serão três vídeos grátis E também uma live Que vamos fazer no dia 25 O dia jueves da próxima semana E como te vamos ajudar? Com informação Para que tu puedas fazer melhores negócios E isso é o propósito dessa semana E eu trabalho com o comércio exterior Hace 30 anos E toda essa experiência Vamos estar brindando a vocês Ademais, falando de temas novos Como por exemplo A transformação digital Que é muito mais Que comprar uma computadora nova É muito mais Que comprar equipos digitales Para a sua empresa E para o seu trabalho Vamos falar disso E depois Vamos te oferecer Um curso completo Para a formação de novos traders E quanto tempo isso vai tardar? Pouco! Vamos tomar aí Um mês e algo Para que vocês Podem entrar E nessa nova profissão Para um que não trabalha Com o comércio exterior Todavia Há muitas oportunidades E quero incentivar A vocês Que entrem E muitos vão me perguntar E quanto tempo vai levar Para lograr os resultados? Vai levar o tempo Que um arranca Ou seja Quem busca Vai encontrar os resultados Muito mais rápido De um que espera Então não perda tempo Acompanhe nosso Taller internacional Nos visite Também em nosso canal De Youtube Acelera Export E nos vemos Nesse grande taller Nessa grande oportunidade Saludos a todos Nos encontramos Em breve